Atenção pessoal, apertem os cintos, inscrevam-se no canal e boa viagem! Boa viagem, boa viagem, boa viagem, boa viagem! Vamos ficar! Riozão, bem grandão! Pegando a estrada! Dirigindo então seus jets! Depois de um ano e quanto é? Faço os cálculos aí! 531 dias hoje! Errei! E? Uma volta! Cinco meses e sete dias hoje! Ficou o pneu frado! Curamos o pneu, voltamos pra casa pegar o pneu! Toda a volta provoca um certo estranhamento. Não somos mais os mesmos. A plateia também não é mais a mesma. Estes olhares atentos, curiosos, parecem nos dizer, continuem. Um novo amanhã inegavelmente já está presente diante dos nossos olhos. Estes olhares! Estes olhares! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri